E sobre aliança, cara, eu vi você falando uma vez e eu queria também saber disso daí. Porque eu tive um exemplo de um camarada que ele não usava a aliança, ele dava num namoro. E assim, ele até poderia, mas ele tinha um trabalho que era braçal, zoava, mas dava pra usar. Só que o cara, não é porque o cara, tipo assim, ele queria atrair a mulher, tá ligado? Ele queria dar uma de difícil. Depois ele casou com ela, tudo certo. Só que ele queria dar uma valorizada no passe dele nesse negócio da aliança. O que você acha disso daí? Assim, primeiramente eu quero dizer que, imagina uma mulher bacana, mulher top, faixa preta, o cara faz joguinho. Ela fica com a pepeca seca com um cara desse. Joguinho, fazer de difícil, tá louco. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que a aliança é o seguinte, eu nunca liguei pra essa porra, entendeu? Mas pensa comigo. Eu falo tanto que a mulher tem que fazer isso, te tratar como rei, te agrada, cafezinho, não sei o que, comida. Nunca mais eu fiz um café lá em casa, ela faz o café, ela levanta pra fazer o café pra mim. O que é usar uma aliança? Porra, ela te agrada pra caralho. Aí ela te pede uma porra de uma aliança. Pô, pra mim é bacana usar aliança, pra ela é bacana. Mas um cara aí que... Pode falar, né? O Batilani veio aqui e falou, mano, que não se pede nem namoro. Ah, mas dá pra pedir... Você viu isso aí? Não, 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 eu vi, vi. Mas deixa eu te falar, mas quem pediu aliança foi ela. Lembra que você falou, você... Não, você não fala de aliança. Tudo que é pra algo mais sério, ela vem da mulher. Ela, pô, vamos usar aliança. Porra, mas aí ela vai ficar pensando... Ah, eu entendi. Mas ela vai ficar pensando que você só deu aliança porque ela pediu. Não, não, mas... É, mas infelizmente... Não, 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 mas tá bom. Tudo bem, mas já é alguma coisa. Aí ela até falou assim, pô, ela falou de aliança comigo. Realmente, demorei até um tempinho pra colocar, né? Uns dias. Eu falei, ó, vai cair meu dedo. Porque eu parti do princípio. Se eu sou fiel, só tenho a ganhar com isso, preste atenção. O cara que é fiel, o que que isso vai mudar na sua vida? O que que isso muda na sua vida? Não chega a mulher mais. Não, foda-se. Tu não tá nem aí, pô. Tu tá nem aí. Quer dizer, ou as vezes chega. É o bom ponto. Ou as vezes chega. Não, mas aí, mas aí, aí... Não, aí que tá. É, aí... Chega na teoria não era pra chegar. A mulher que chegar nele agora, chegar em mim, é o esgoto do esgoto do esgoto. Ah, tá. Porra, tu vai trair tua mulher com o esgoto do esgoto? Porque a mulher viu... Entendeu? Você já consegue filtrar, que vai chegar em você. Já o homem tem um lado positivo. A mulher tá usando aliança. Eu até... Tudo que eu falo na minha página, por incrível que pareça, é sempre referindo a mulher 100% fiel, tá? Então, eu não quero nem que o cara chegue perto da minha mulher. Papapo, não quero. Por isso que a mulher não tem que estar em certos lugares. Não importa. Mas Saldanha, ela é fiel. Foda-se que ela é fiel. Não quero outro homem, caralho. Não, não quero outro homem que fale nada. Não tem que ter conversa com outro homem. Foda-se. E é isso. Aí acabou a conversa. Mas você que pede o namoro ou ela pede o namoro? Então, o que eu te falei, a mulher, ela vai pedir em atitudes. Que eu falei, ela tá mostrando que ela quer ser sua namorada. Ela praticamente tá de costas na parede, meu irmão. E ela não tem que ser otária também, não. Ela tá se entregando ao cara. Porque eu falei, a mulher dá o primeiro passo pra namoro. Silmezinho, não sei o quê. Exclusividade. E dá outro. Se ela não dá o terceiro, ela tem que ir atrás. Ele tem que ir. Entendeu? Aí sim, a mulher já fez tudo. Aí, porra, eu acho, na minha opinião, que é até uma questão, assim, né? De liderança, de comando, assim, você... Pô, a mulher já fez tudo. Pede, verbaliza, pô. Porque, às vezes, é importante pra ela que você verbalize. Ela se sente... Pô, ela tá te colocando como um prêmio pra ela. Entendi. Entendeu? A Dalian, vou concluir. Entendeu? Ela te coloca como um prêmio. Então, pede a menina. Pô, vamos namorar. Não precisa flores. Eu nem sou a favor de flores, o caralho. Não, também se quiser fazer, pode fazer. Mas não, não, não. Não sou a favor disso. Não sou a favor disso. Eu só vou... Pô, se é uma posição entre vocês dois, chega lá, pô. Pô, vamos namorar e tal, não sei o quê. Ou faz um negócio bacana entre vocês, não pros outros, né? Pra montar. É, vai. Eu vou te fazer uma outra pergunta que eu recebi duas. Eu vou falar da Aliança. Eu vou te fazer uma outra pergunta que eu recebi duas. Obrigado.